Bom, depois da atuação da seleção brasileira na Copa, esses seis jogos, e depois principalmente da goleada de 7 a 1, fica sempre a pergunta o que vai acontecer daqui para frente, quais seriam as providências tomadas em relação ao futebol brasileiro. Há muito tempo, quem acompanha o Núcleo Esportivo da Rádio Nacional, o Bate-Bola Nacional, o Mundo da Bola, eu venho falando sobre a necessidade de estabelecer um novo procedimento com relação à base do futebol brasileiro, aos clubes, o fortalecimento dos clubes justamente com seus novos valores, mas isso é preciso que os clubes sejam saneados nas suas finanças, que sejam transformados, se não totalmente, mas pelo menos o seu departamento de futebol, numa empresa, para que isso possa acontecer. O jogador brasileiro, desde a sua base, ele está saindo do Brasil. Ele, muito antes de jogar em qualquer clube, até do próprio torcedor conhecer esse jogador, ele já está negociado com algum clube europeu, algum clube asiático e sai na sua base, ele é ceifado, o futebol brasileiro é ceifado na sua base. Isso vem acontecendo há muito tempo e culminou com essa goleada histórica, a maior vergonha do futebol brasileiro. E agora há necessidade de repensar isso. Isso tem que ser repensado justamente começando, primeiro, reconhecer que há necessidade de se renovar, de se mudar. Esse é o primeiro passo, ter humildade e reconhecer que hoje não somos mais o melhor futebol do mundo, que precisamos renovar esse futebol revitalizado. A começar pela formação de uma liga que organize os campeonatos regionais, o campeonato nacional e que a confederação de futebol seja apenas para a seleção brasileira, que ela trabalhe apenas para a seleção brasileira e os clubes não fiquem ligados à federação. O fortalecimento dos clubes é fundamental para essa mudança no futebol. E aí, alguma legislação que possa fazer com que os nossos jogadores possam ficar mais tempo no Brasil. Um campeonato forte para que os jogadores que se destacam, que são os bons jogadores, aqueles que farão parte das nossas seleções, possam permanecer no futebol brasileiro, pelo menos até 23, 24 anos. E depois passar, aí sim, estariam liberados para jogar até em outras regiões, em outros centros esportivos. Eu acho que passa por aí uma renovação. Com relação ao nosso técnico de futebol, o Filipão, eu acho muito difícil sustentar o Filipão depois de uma goleada dessa de 7x1. Esse 7x1 marca negativamente a passagem do Filipão nesta Copa do Mundo. O que ele fez em outras Copas do Mundo, como o Carlos Alberto Paeira, isso está preservado, está íntegro. Agora, dessa vez, eu acho muito difícil que ele fique. E há que se fazer também uma interação, integração de profissionais. O brasileiro precisa ir para fora, precisa fazer cursos lá fora. Outros técnicos precisam vir para o Brasil. Isso não tem nada de mais. Não vai afetar a soberania brasileira, o futebol brasileiro. Pelo contrário, o conhecimento é sempre bem-vindo.